E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, história do Brasil pra gente falar de um dos presidentes da República Velha mais importantes, que vai ser o Epitácio Pessoa. Então já se inscreve no canal, curte esse vídeo e ajuda demais o canal Crescer, isso ajuda. Estamos chegando aí a 300 mil inscritos, olha que legal, tem geral, Brasil, filosofia, tem um monte de coisa aqui no Parabólica e conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares, certo? Eu mexi aqui um negócio no meu celular, é onde eu fico o meu plano de aula, inclusive. Gente, aquela dica que eu vou dar pra vocês, a minha voz tá muito mais anasalada do que o comum, a janela tá aberta, vocês sabem, eu tô doente, até pensei em não gravar esse vídeo hoje, mas como é um vídeo sobre um presidente, fica mais simples pra mim, eu estou gravando, tá? Eu acho que é importante a gente dar segmento aqui, não perder o fio da miada, até mesmo porque eu tô em casa, tem todo esse conforto. Epitácio Pessoa. O Epitácio Pessoa, ele foi eleito, governou o Brasil de 1929 até 1922, né? Ele foi eleito após aí uma crise que o Brasil teve, de falecimento de um presidente, aí a gente teve um outro presidente que foi o que a gente falou semana passada, que foi o Delfim Moreira que assumiu de forma interina, aí o Epitácio Pessoa foi eleito presidente. Inclusive, ele se candidatou, ele era um senador antes de ser presidente, um senador da República. E ele se candidatou quando ele estava representando o Brasil na Conferência de Paris, que é aquela conferência pós, que a gente falou semana passada, pós Primeira Guerra Mundial, que deu os rumos, inclusive, pra depois a gente ter o Tratado de Versalhes, né? Ele foi candidato e se elegeu quando ele estava lá. Imagina se você tá em Paris, você tá numa conferência de paz, né? Discutindo questões de política internacional e, de repente, anuncia. Eu falo assim, ó, você é candidato, né? Fala, ok, ele já tava sabendo, lógico, e você venceu. Ele venceu aí com a margem de mais de 200 mil votos o seu concorrente, que era ele, novamente, o Rui Barbosa. Vocês estão percebendo. Pra quem tá acompanhando nossa série, tá vendo que o Rui Barbosa foi importante pra história do Brasil, na Constituição que a gente teve, que foi a primeira da República, que é essa que estava em vigência na época, e foi ministro da Fazenda, do governo do Marechal Deodoro, da política de ensinamento, vocês lembram? Mas ele não conseguia se eleger presidente do Brasil, ele perdeu mais uma, acho que era a quinta, sexta vez que ele tava perdendo aí, ficando vice. E o Arthur Bernardes, não, o Arthur Bernardes depois. E o Epitácio Pessoa, ele foi apoiado pelos mineiros, Minas Gerais, cafeicultores, a oligarquia mineira, e por grande parte da oligarquia paulista. Porém, em seu governo, é considerado que há uma pequena derrota da política do café com leite, com a eleição do Epitácio Pessoa, porque ele não era mineiro nem paulista, ele era paraibano, de um buzeiro da Paraíba. Inclusive, se eu não me engano, ele era tio de João Pessoa, que foi aquele vice do Vargas, que foi assassinado. Pois é, tá passando um ônibus ali, né? Vamos esperar. A Nina tá aqui no mau amor, do meu lado, né? Acho que vocês não tão vendo por causa da tarja aqui, né? Ela tá dormilança aqui, né? Então é isso. Ele foi, então, eleito presidente, mas ele representou, de certa forma, uma derrota, porque ele rompeu com esse famoso rodízio, né? Entre Minas e São Paulo. Mas depois isso vai voltar, tá bom? No plano cultural, a gente teve, durante o governo do Epitácio Pessoa, a Semana de Arte Moderna, que aconteceu de 11 a 18 de fevereiro de 1922, tá? A gente vai pra frente, volta um pouco, que aconteceu em São Paulo, né? No Teatro Municipal em São Paulo, com diversos artistas, sejam da literatura, das artes plásticas, da música, que tentavam propor uma nova estética na arte, de se pensar a arte brasileira, uma arte mais ligada à identidade brasileira, e romper com a influência neoclássica, né? O neoclassicismo europeu. Mostrar que o Brasil, ele tem a sua identidade também. Logicamente que a gente falou sobre a Semana de Arte Moderna num vídeo específico da Semana de Arte Moderna, então eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Depois dessa aula, vocês irem lá assistir, tá no card, tá? Assistir o vídeo sobre a Semana de Arte Moderna, que a gente fala com mais detalhes. Mas por que eu tô falando isso dentro do governo do Epitácio Pessoa? Por que essa Semana de Arte Moderna, ela teve uns olhares duvidosos dessa oligarquia cafeicultora que tava vivendo, que dominava o país nesse período? Porque essa oligarquia cafeicultora, inclusive, era compradora de obra de arte europeia, neoclássica, o luxo era muito grande pra eles, né? Eles tinham muito dinheiro. E eles olharam pra essa arte moderna, eles entenderam como um insulto. Então a Semana de Arte Moderna é o que eu sempre falo aqui. A arte, ela traz uma resistência consigo. A arte, ela é uma forma de resistir. E essa Semana de Arte Moderna era uma resistência a padrões estéticos, culturais, ocidentalizados, sabe? De uma elite europeia que tá chegando aqui pra uma elite brasileira oligárquica. Então ela foi muito importante porque tá mostrando uma nova roupagem que se querem para o Brasil. Um Brasil muito mais moderno e descentralizado dessas oligarquias do que esse Brasil extremamente elitista, tá? Então é muito importante saber disso. Eu indico vocês mesmos. Vão lá assistir o nosso vídeo sobre Semana de Arte Moderna. Está muito bom. Vamos falar agora do plano econômico. Governo de Epitácio Pessoa tá enfrentando uma grande crise econômica, como a gente já falou em vários outros presidentes aqui no Brasil até hoje, né? Mas por quê? Pensa bem. Pós Primeira Guerra Mundial, a gente tem uma redução da exportação do café brasileiro. Vocês lembram que a gente já falou bastante disso. Os outros países, eles... O Brasil, por ele, melhor tem de oferecer ao café e o café é supérfluo. Então a gente tá vivendo uma crise econômica, caresta de alimentos, greves operárias estourando pelo Brasil inteiro. Tá acontecendo muito disso aqui no Brasil nesse período. E o Epitácio Pessoa, ele tenta ter uma política de austeridade fiscal. O que significa isso, gente? É conter gastos. Então vamos enxugar a máquina, conter gastos. Só que ele é muito pressionado pelas oligarquias dos estados. Pô, como é que um presidente que foi colocado lá por nós está contendo gastos? Ele não tá valorizando a nossa economia. Então havia uma queda de braço entre as oligarquias e o presidente. Certo? E não teve jeito. O Epitácio Pessoa precisou ter medidas que foram medidas que causaram um impacto muito grande na economia brasileira posteriormente. Naquele período até que foram interessantes. Mas posteriormente já era um impacto negativo. Que foi pegar inicialmente um empréstimo com a Inglaterra. Um novo empréstimo, porque o Brasil já tinha feito dois empréstimos. Vocês lembram o Fundinoa, que era um empréstimo com os Estados Unidos. Tinha em Inglaterra também. Já tinham dois empréstimos. Pegou mais um de nove milhões de libras. para reerguer a economia brasileira. E depois, mais um empréstimo com os Estados Unidos, que tinha por objetivo colocar esses recursos desse segundo empréstimo com os Estados Unidos para ampliar a ferrovia, a ferrovia, a companhia de estrada de ferro, a ferrovia central do Brasil, que vai ligar principalmente os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, das ferrovias mais importantes. Vocês percebem que ela está num local propício para as oligarquias crescerem, essa ferrovia. Então, o Epitácio Pessoa, ele inicialmente tentou ter uma queda de braço com os cafeicultores, mas teve que ceder com empréstimos para valorizar principalmente os interesses políticos e econômicos dessas oligarquias, desses cafeicultores. Enfim, no seu governo, a economia cafeicultora conseguiu se reerguer. Por quê? Por uma ajudinha externa, além dessas políticas que a gente está tendo. Deixa eu tomar água aqui, porque essa doença aqui é difícil. Aconteceu um evento pós Primeira Guerra Mundial, nos loucos anos 20 dos Estados Unidos, que a gente tem vídeo aqui, inclusive, no canal, falando sobre a crise de 1929, mas que no início da década de 1920, em 1920, a gente teve a famosa lei seca nos Estados Unidos, a proibição de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. E aí o café ganhou força para ser vendido novamente para os Estados Unidos. Na falta de uma bebida alcoólica, o café era uma das principais opções dos americanos como uma bebida de lazer, um superfluo, certo? Então, o café brasileiro voltou a ser exportado com mais força para os Estados Unidos, porque o Brasil foi ajudado por essa lei seca dos Estados Unidos, que lá nos Estados Unidos, os motivos dessa lei seca é aquele contraste entre o trabalhador bebê e acaba não trabalhando, né? Era a concepção que eles tinham. E pós Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos precisam se fortalecer ainda mais. E estava havendo uma crise de superprodução acontecendo, então vamos trabalhar. E aí eles colocaram a lei seca que durou até a década seguinte, a década de 30. O Brasil se beneficiou com a lei seca dos Estados Unidos. Agora, está passando o trem lá do outro lado, tá gente? Não liga não, a gente falou aqui de ferrovia, está passando o trem, está o trem da Vale, passa lá embaixo. O barulho deve estar aparecendo aí, mas não tem jeito, o trem demora muito para passar. Uma vez, assim, demora horrores para passar e eu não tenho esse tempo hoje. Bom, eu falei para vocês, puxando agora para o lado, para o lado político do governo do Epitácio Pessoa. A gente tinha falado aqui que a economia estava mal, passou por um grande período mal, a gente teve greves operárias que já estavam acontecendo. Então, o governo do Epitácio Pessoa foi conturbado politicamente por alguns lados. Vocês vão perceber aqui. Como, Pedro? O que vai acontecer? Várias greves que já estavam ocorrendo de governos anteriores persistiram, continuaram no governo do Epitácio Pessoa. Então, eram greves fundamentadas no anarquismo, o que a gente falou aqui do anarco-sindicalismo, de imigrantes italianos, espanhóis. O Epitácio Pessoa vai reprimir violentamente essas greves operárias. Ele vai colocar como forma ilegal. Era proibido fazer greve no Brasil e se organizar politicamente em algum dos grupos. Certo? Então, ele proibiu isso no Brasil. Ele promulgou uma lei chamada de lei Adolfo Gordo, que era basicamente isso mesmo. Reprimir anarquistas, nesse caso, que é a lei de perseguição aos anarquistas, que a gente costuma chamar vulgarmente. Vai perseguir anarquistas que estiverem participando de movimentos operários, de greves. Certo? Esses anarquistas serão presos e serão deportados do Brasil. Eu ia falar exportados. Serão deportados do Brasil. Então, era proibido participar de qualquer movimento por essa lei. Só que, no ano de 1922, que é o último ano do Epitácio Pessoa, vai ter um evento muito importante pra história do Brasil, que vai ser, inclusive, ligado a esses movimentos operários, que vai ser a formação do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, que é o partido mais antigo, hoje, da história do Brasil, ainda em atividade. O PCB foi formado, inicialmente, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, que é onde estava tendo aquelas greves que a gente falou na semana passada, da indústria têxtil, inclusive. O PCB foi formado por membros que vieram desse anarco-sindicalismo. Só que eles tiveram uma nova influência. Em 1917, ocorreu na Rússia a Revolução Russa. O caráter marxista-leninista dessa Revolução influenciou os membros formadores do PCB, do partidão, como é chamado. E aí, o PCB passa a organizar ou reorganizar os trabalhadores para o enfrentamento contra essas políticas, para a busca por direitos. O Epitácio Pessoa buscou colocar o PCB na ilegalidade. O PCB vai ficar vários anos na ilegalidade por muito tempo. Ele vai se tornar ilegal também no governo do Vargas. Mas aí a gente já vai ter, inclusive, a participação do Luiz Carlos Prestes. Mas ele vai ser muito importante para a história do Brasil para organizar trabalhadores para a conquista de direitos que vão acontecer no Brasil. Então você tem vários direitos trabalhistas, redução de jornada de trabalho, de salários, piso salarial, essas coisas que passam por essa reorganização do PCB. Eu não estou falando que foi o PCB sozinho que fez tudo isso, mas ele foi um mecanismo muito importante de organização desses trabalhadores naquela época, certo? E também foi perseguido pelo Epitácio Pessoa, reprimido pelo Epitácio Pessoa, sendo agora uma influência socialista. Marxismo-leninismo se afastando um pouco daqueles ideais do anarco-sindicalismo. Não se afastando, entendendo que eles são importantes, mas trazendo uma nova influência que é a da Revolução Russa de 1917. Ainda no plano político, o Epitácio Pessoa vai ter uma outra atitude para tentar reduzir a oposição ao seu governo. Dessa vez, agora, ele vai tentar reduzir a oposição dos militares. Ele vai nomear dois civis para pastas ministeriais ligadas às Forças Armadas. A Marinha e o Ministério da Guerra, certo? Ele vai nomear Pandja Colágeras e a Raul Soares para essas pastas ministeriais. Isso vai causar um desconforto entre os militares no Brasil, porque você está colocando civis para ocupar pastas ministeriais militares. Que era uma tradição, no Brasil, os militares ocupam os cargos militares. Mas o Epitácio Pessoa, eu estou falando do Arthur Bernays, o Epitácio Pessoa, ele vai tentar fazer com isso, diminuir a influência dos militares, que os militares a gente já falou aqui em outras aulas. Eles estão querendo retornar ao poder já de muito tempo. Desde Marechal Deodoro, depois o Floriano, conseguiram com Hermes da Fonseca, que a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais, mas eles estão tentando retornar ao poder. E as oligarquias estão querendo afastá-los do poder. Certo? Isso aí vai ser muito importante para a gente ter a formação do movimento tenentista no Brasil. Os tenentes brasileiros que vão se opor a esse governo e inicialmente os tenentes vão lutar inicialmente, tá? Por um governo militar novamente. E é aí que em 1921 aconteceu uma crise política no governo brasileiro, que é a famosa crise das cartas falsas. O que é isso? O Correio da Manhã, o jornal Correio da Manhã, publicou cartas, abertamente, para todo mundo, de Arthur Bernardes, Arthur Bernardes, só para explicar, ele era presidente do Estado de Minas Gerais e em 1921 ele já era candidato à presidência do Brasil. Ele vai ser, inclusive, o próximo presidente que a gente vai falar aqui. O Arthur Bernardes, representando as oligarquias Minas barra São Paulo. Certo? E o Correio da Manhã publicou cartas que Arthur Bernardes escreveu para o ministro da guerra do Epitácio Pessoa, o Raul Soares, provocando, insultando as forças armadas brasileiras e o Marechal Hermes da Fonseca, que tinha sido presidente do Brasil já e que queria retornar à presidência, queria se candidatar novamente. Certo? Essas cartas, elas causaram ainda mais uma insatisfação dos militares. Os militares falaram como é que vocês não estão agindo politicamente, vocês estão insultando, e aí começam a propagar, os militares começam a propagar através do Hermes da Fonseca, levantes militares para poder impedir, por exemplo, a candidatura, tentar enfraquecer a candidatura de Arthur Bernardes. Só que o Raul Soares, ele pediu uma perícia nessas cartas no jornal Correio da Manhã e foi comprovada, de fato, a falsidade, que foram cartas falsificadas, que Arthur Bernardes não escreveu nada para Raul Soares. E com isso que aconteceu, o clube militar do Rio de Janeiro foi fechado para reprimir ainda mais os militares e o Marechal Hermes da Fonseca, ex-presidente do Brasil, foi preso, com a comprovação de que essas cartas eram falsas. Mas e aí, me digam, acabou por aí? Não. Porque isso só fez com que os militares ficassem muito mais revoltados, muito mais nervosos. E aí a gente vai ter, em julho de 1922, no dia 5 de julho de 1922, o primeiro levante tenentista, tem um monte de cachorro lá na rua, mas a gente vai ter o primeiro levante tenentista do Brasil. Os tenentes vão se erguer contra o governo do Reputado Pessoa e seu futuro presidente, o Arthur Bernardes, que foi eleito. Eles criticavam a prisão do Hermes da Fonseca, eles achavam que era injusta essa prisão, queriam que o Hermes da Fonseca fosse solto. E aí você vai ter esse movimento chamado de 18 do Forte de Copacabana. Lembrando que Rio de Janeiro era a capital do Brasil lá, a gente tinha a sede presidencial que era no Palácio do Catete. 17 tenentes se ergueram contra o governo. Eles queriam, além da liberdade de o Hermes da Fonseca, eles queriam derrubar o presidente e reputar as pessoas e impedir a posse do Arthur Bernardes, que já estava próxima de chegar. Então eles queriam ocupar, por exemplo, o Palácio de Catete, sair do Forte de Copacabana e marchar até o Palácio de Catete. Só que foram só 17, 17 soldados, 17 tenentes que fizeram isso. O motivo é porque muitos outros que supostamente queriam aderir ao movimento, você teve pessoas que apoiaram o movimento em outros estados, como Mato Grosso do Sul e tal, mas naquele momento muitos outros militares tiveram medo de uma retaliação forte do governo. Então abandonaram naquele momento esse movimento. os 17 tenentes foram para as ruas e tiveram adesão de um civil, por isso que a gente tem o nome dos 18 do Forte de Copacabana. Porém, a repressão foi muito forte, eles foram metralhados por militares ligados ao governo, fiéis ao governo, eles foram metralhados e 16 morreram em combate, 16 morreram em conflito. Então o 18 do Forte de Copacabana foi uma revolta que durou muito pouco, mas está mostrando para a gente, é isso que eu sempre falo, ah, mas durou pouco, tal, a gente poderia nem falar na história, mas mostrou para a gente o que é o movimento tenentista, o que é que eles querem e mostrou que essa política centralizadora das oligarquias, ela é questionada, ela é questionada por trabalhadores, ela é questionada por um monte de gente, por militares, certo? Isso vai ser fundamental para ela cair, para ela acabar. Os tenentes, o movimento tenentista vai ser fundamental para o fim dessa república velha, da república oligárquica, tá? E aí, em 1922, acaba o mandato do Epitácio Pessoa, ele é sucedido, como eu falei para vocês, por Arthur Bernardes, certo? E aí, o Epitácio Pessoa, ele não sai da vida política inicialmente, ele vai ser ministro da Corte Permanente de Justiça Internacional nos Países Baixos, né, Holanda, que vai ser uma pasta ministerial da Liga das Nações, que vai ser responsável por tentar evitar um novo conflito mundial que a gente sabe que não vai dar certo. Em 1937, ele é assolado aí pela famosa, a gente já estava no governo do Vargas e tal, o sobrinho dele já tinha morrido, dizem que ele ficou muito triste, né, claro, né, o sobrinho dele que foi o João Pessoa que foi assassinado na Paraíba, que isso abalou, tirou ele da vida política, né, que ele ficou muito triste. Em 1937, ele descobriu que tinha, que sofria de mal de Parkinson e faleceu em 1942. Certo? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido um governo conturbado do Epitácio Pessoa e a gente está quase chegando no fim aí da nossa república oligárquica, né, dos presidentes da república velha. Certo? Eu vou ficando por aqui. Foi difícil gravar por causa da doença aqui, de estar bem gripado, mas eu vou melhorar nos próximos dias. Amo vocês de coração, vocês sabem muito bem disso, né? Grande beijo. Fui! Fui!